Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Bom, essa semana nós tivemos um embate no Instagram de um amigo nosso, grande querido Felipe Marins. Deixa eu ver, cara. Onde ele colocou o Alex versus o Júlio, perguntando o que a galera achava desse confronto e pedindo aí, olha lá, está lá, pedindo para a galera opinar quem vencia. Desce lá, Maurício, um pouquinho. Primeiro, isso. E aí... Quer dizer que o Alex tem 1,85m agora. Fecha só ali, Maurício, por favor. Botaram o Alex da minha altura praticamente, bicho. Eu vou entrar no meu login aqui. É mesmo, o Alex ficou da sua altura. Porra, velho. Está mais alto, não? Entendeu? Não tem nem como, cara. O cara tem outro plano, não tem como fazer uma comparação dessa. Espera aí, deixa o Maurício... Deixa eu colocar no login. Desce lá. Fizeram a comparação, vamos ler ali o que estava ali. Arrasta para o lado. Obviamente que campeonato não se decide por foto. O Felipe teve o bom senso de colocar, claro. E os dois estão longe da competição. Mas vai ser incrível poder ver dois maiores atletas do país, caras que eu sempre acompanhei desde adolescente, competindo juntos na Classic. Qual será a sua aposta? Lembrando que tem outros atletas aí no páreo. E aí vai girando as fotos aí, Maurício, por favor. O do Júlio é frame de vídeo, né? É. Frame de vídeo. Não sei se do Alex também é. Pode ser frame de vídeo também. Eu acho que é também. Parece que também tem que ser frame de vídeo. E colocou ali o campeonato dos outros. Agora fecha aí, Maurício. Aí depois... Aí foi... Eu acho que foi muito bom o resultado para ele. Eu acho que trouxe um bom engajamento na rede. Aí ele falou assim... Ele achou legal continuar. Fecha lá. Sim. Aí ele mostrou a votação da galera, posto por posto. Aí ele entrou com o Gorila. E aí... Aí começou a discussão. Por quê? E até eu brinquei ali também, comentei tudo. Aí ali foi. O PH, excelente atleta, indiscutível, numa condição atual, né? Eu acho que é de 2020 essa foto. A última preparação dele. O Gorila em 2018. É... Ali não é 2018, não. É antes. Antes? Ali é anterior ainda. Era na época que ele era open? É, provavelmente. Pode ser. Então 2017. Essa é 2017. Aí é 2018 agora. 2018. Bom, e aí... Aí que acontece. Aí ficou... Aí começou a ficar... Ficar uma situação difícil pro Felipe. Porque as pessoas questionaram a diferença de tempo entre eles. Aí ele fez mais uma postagem. Postou novamente o Gorila e o PH. Só que ele usou frame de vídeo contra foto em alta resolução. Aí a galera discutiu de novo. Poxa, mas é injusto. Aí ele fez uma terceira postagem. Usando frames de vídeo. De os dois. Ou... Ou... Não, frame de vídeo não. Perdão. Ele usou fotos que o Gorila mandou. E aí ele foi postando aí. Pedindo pra galera entender. E dizer quem estava aí vencendo. É... Bom, eu não sei se isso gerou um bom engajamento. Gerou, Maurício? Ou não? Esse tipo de embate? Gerou. Dá uma olhada numa foto do Felipe normal. Pra ver quanto que dá. Se a gente comparar aqui, ó. 3 mil. Média de 3 mil. 3 mil curtidas. 40 comentários. E quanto que gerou? Esse é vídeo. 12 mil. 12 mil. É, não. Então a galera gostou. 10 mil 500. Uma coisa é fato. Se em média bate 3 mil likes uma foto dele. bateu 12 mil, então a galera gostou. Exato. A galera gostou. A galera quer ver isso. Então não temos que discutir. A galera quer ver o couro comer. Mas a opinião de vocês. Isso, como atleta, pra você como atleta, Júlio, isso te cai bem ou não? Na verdade é concorrência desleal. Desleal pra mim, desleal pro meu concorrente também, no caso Alex. Então não cai bem pra ninguém. Por quê? Porque são tempos diferentes, dietas diferentes, num momento que não é propício. Então uma comparação dessa seria mais cabível, próxima da competição. Os dois no mesmo tempo. Aí sim você poderia dar uma prévia do que vai ocorrer no campeonato. A única forma disso me soar bem, mas agora me soa como especulação. Qualquer coisa que seja falada agora é especulação. Então ele usa esse tipo de argumento especulativo pra poder gerar conteúdo e usar isso como mídia social dele. Eu queria expor minha opinião, porque se a gente for ver, esse é o meu trabalho. É exatamente o que você faz. Você, o meu amigo Hugo, o Leandro Oist, os meninos do Brasil Bodybuilding News, esse é o trabalho de vocês. O que que, vendo esse trabalho, essa é uma linha que você seguiria ou não, Itinho? Você acha que tem que ser assim mesmo ou não? Quero a opinião sua. Eu vou expor uma coisa muito bacana. Imagina eu postar uma dieta do Júlio Balestrin, pra eu dar minha opinião se ele tá fazendo certo ou errado. Eu posso dar um treino do Jorlan e avaliar a maneira como ele tá puxando um peso, se tá certo ou se tá errado. Eu já julgaria, eu gosto muito, o Felipe Marim sabe que eu gosto muito dele. Não, eu também. Não, a gente é amigo. A gente é amigo. A gente é amigo. A gente é um abraço. Mas eu não tô falando o que ele não pode fazer. Eu não tô falando o que ele não pode fazer. Porém, quando você puxa pra um cara da sua marca, parece que você tá tentando manipular. Parece, eu não tô falando o que tá. Mas a gente tira por mim. Eu fiz uma postagem desse tipo e vi os comentários e não fiz mais. Eu poderia estar tendo 10 mil likes, 20 mil, muito, porque o meu público já espera isso de mim. Por exemplo, você acha que seria mais imparcial, por exemplo, colocar pH com o Ramon do que pH com o Gorila que tá começando a preparação dele agora? Em janeiro ele não tinha frango. Não, até que não. Porque você tá falando da questão... Eu coloquei pH versus Gorila também. Colocou também. Isso. Só que eu coloquei propositalmente. Eu falei com o Gorila, eu vou colocar você 2018. Já pra galera ver que você teve dois anos, né? Teve um período fora. Uma janela. Isso, uma janela de dois anos desse shape e que, como bom atleta que você é, você vai mostrar uma evolução. Então, logo, você vê o pH hoje e você vê o Gorila há dois anos atrás e você fala assim, poxa, hoje ele tá com todo o apoio. Hoje ele tem recurso que há dois anos ele não tinha, nem de perto. Então, assim, só que eu vi que a repercussão não foi positiva. Eu mesmo me arrependi de ter feito o post, só que eu não apago, tá lá ainda. Muito comentário negativo. Muito comentário negativo, tanto pro pH quanto pro Gorila. Porque os fãs do Gorila ofendem o pH. E os fãs do pH ofendem o Gorila. E aí eu vi que esse tipo de postagem não é interessante. Por isso que se eu for fazer uma hoje, eu vou comparar. Eu prefiro comparar com o Chris Bumster. Porque aí a galera fala, ah, mas comparar com o campeão. É pra ser comparado é com a referência que se tem. É o que eu acho. Entendeu? É o que eu acho. Como eu vi que a comparação entre dois atletas brasileiros não soou bem, eu não fiz mais. Porque aí envolve muita torcida. É a minha foto que tem mais curtida e mais comentário da história da minha página. E a verdade é que você não inflama. Mas mais controvérsia também. Mais controvérsia. Então eu falei, quer saber, eu não vou. Cara, eu gosto. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu com o Felipe. Exatamente. Então não é porque está na página do Felipe. É porque é uma postagem que é tendenciosa. Ou seja, não é culpa, vamos dizer assim, do Felipe. É que é uma... Vamos dizer assim, inflama muito. Isso. É igual você colocar, de repente, para quem ama futebol, colocar dois times, o atacante do Corinthians e o atacante do Palmeiras. E aí, quem vocês acham que é o melhor? Vai dar pau. Porque o torcedor do Palmeiras vai xingar o jogador do Corinthians, o jogador do Corinthians vai jogar e, de repente, dali não sai nada sadio, né? Não sai um comentário técnico. Não sai uma análise técnica. Porque dos comentários que eu vi, eu vi pouca análise técnica. Pouquíssimos. Não tinha muito... Ah, fulano passa o carro. Ah, sem chance. Não tem chance nenhuma. Fulano detona o ciclano. Eu vou ser sincero. Não tem nenhuma, nenhuma. No meu post, não tinha nenhuma análise técnica. Nenhuma que prestasse. Nenhuma que eu dissesse assim, pô, esse comentário foi bacana. Não, e na verdade, você gera uma rivalidade entre duas pessoas. Foi o que eu falei. O campeonato não são duas pessoas. É que você destrói, você não constrói. É limitado. Isso é interessante, Jordão. É limitado. Então, o público que está chegando agora e não compreende o bodybuild na sua essência, o campeonato, a estrutura, o que é Brasil, o que é mundo, o que é Estados Unidos, rivalidade, etc. Que nem como eu vi alguns comentários. Fulano vai atropelar o fulano. Tá, mas a missão do fulano é atropelar o fulano ou ser campeão. Ou ser o melhor. Porque quando eu estou treinando, se eu sou do 112, eu não quero saber quem está. Eu quero saber do Chauclarida que ele é o campeão. Eu quero ir atrás dele. Ele é a tua inspiração. Eu posso ficar em último, mas eu estou mirando ele. Eu não quero saber quem está ali treinando, postando todo dia. Não me interessa. É isso que o pessoal tem que aprender. É o que eu acho. Porque esse é o espírito do competidor. Só que o pessoal precisa entender a essência de uma verdadeira competição. Então, não é a competição entre o Júlio e o Alex, o PH e o Gorila. Tudo bem, a comparação é válida. Mas o campeonato é enorme. Vai vir um monte de gente que ninguém nem sabe. Aí daqui a pouco... Não, o fulano vai atropelar. Tá, atropelou o fulano. E aí? Um ficou em último, outro em penúltimo. Thank you so much. Entendeu? Então, tipo, é um negócio meio... Mas isso, Jolando... Não ensina. Isso é do brasileiro. Por isso que o que ele falou é o que eu concordo. É pegar o Júlio, é pegar o Alex, é pegar o PH e comparar com o Chris. O que eles têm que melhorar para chegar no topo? É isso. Aí dá conteúdo técnico. Aí dá conteúdo técnico. Porque aí você ensina quem está chegando a analisar de verdade. Estudar grupamentos musculares. Exato. É isso aí. É tanto que quando eu faço um post assim... Aí eu não estou falando que a galera não tem comentário técnico. Porque quando eu faço um post Chris versus Júlio... Aí a galera fala... Não, porque o ombro do Chris é assim. A perna do baleiro. Aí você vê um comentário técnico. Fica menos ofensivo? Muito menos. Fica técnico. Porque tira a torcida, né? Isso. Aí você vê um ou outro ofensivo, não? Em geral. Entendeu? Júlio. Oi. Muitas pessoas nessas postagens comentaram... Ah, o atleta tem que deixar de ser mimizento. Para de ser mimizento. Porque eu fiz um comentário. Ela falou assim... Gente, eu fiz um comentário na postagem do Gorila. Eu falei... Poxa, gente. O atleta não pode se sentir bem. Você está pegando uma foto dele de 2018... Contra uma foto de 2018 até 2020. É muito injusto, né? Aí um pouco de... Ah, Renato, deixa de ser mimizento. Que é só a comparação. O atleta tem que... O atleta tem que saber que isso é normal. O que o Jornal disse que é importante? E que muitas pessoas que são entusiastas... Que acompanham e amam o esporte e não conseguem entender. O atleta em preparação... Ele é o alvo. Entende, gente? Por exemplo... Quando o Júlio está em preparação... Ele está sob julgamento, cara. Julgamento em cima de si mesmo. Você sabe quem é o maior inimigo do Júlio? A própria insegurança dele do tipo... Será que eu vou conseguir chegar? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou saindo da Open para ir para a Classic. Será que é o melhor caminho? Será que eu vou bater o peso? Será que eu vou conseguir chegar no melhor da minha performance? Esse é um ponto. Segundo ponto. O atleta, ele está em condições restritas. De alimentação. Restritas. De coisas que geram qualidade para a pessoa. Júlio, eu estou ficando louco. Mas eu acho que desde dezembro que você está na dieta, não está? Desde o dia 4 de dezembro. Desde dezembro. Como são as suas refeições exatamente desde aquela data? Porque eu vi que não mudou. Arroz e peixe. Batata e carne. Da primeira refeição à última. Então você acorda com arroz e peixe e dorme com arroz e peixe ou batata e carne. Isso. Não tem fruta, não tem whey, não tem aveia, não tem nada. Sem furar todos os dias. Sem furar. O Júlio não fura. Ele só fura nas refeições livres que ele precisa fazer para manter o meu estágio. E aí eu tive que ver um comentário. Tudo bem, o pessoal não entende, mas dói às vezes. Porque eu falo assim, cara, o pessoal não tem a mínima noção do que está dizendo. Imagina quando o Júlio começar a dieta. Eu vi isso. Eu estou com ele aqui treinando todo dia. Eu vejo quanto é sofrido. E eu falo assim, cara, o pessoal não tem noção do que fala às vezes, cara. O Júlio está de dieta desde dia 4 de dezembro, gente. Então não é uma questão do atleta ser mimizento quando ele fica aborrecido por um comentário negativo. É que desestabiliza. E sabe por que desestabiliza? Não porque ele é fraco. Desestabiliza porque ele mesmo precisa saber hoje se ele está no caminho certo. E é muita gente apontando, falando que não, que você está no caminho errado. Se eu fosse acreditar em todo mundo que falou que eu nunca mais ia ter um abdômen para dentro, aonde eu ia estar hoje? Exato. Você não ia ter feito vácuo. Nunca. Nunca. Que eu nunca ia ser capaz se eu acreditasse nessas pessoas que falam que eu nunca ia conseguir. Quantos que não falaram aí? Vocês viram quantas pessoas falaram isso? E a galera também perdeu muito a noção, e eu uso o termo noção, do que é crítica e ofensa. O cara ofende e ele fala, não, mas você é mimizento. Aceita uma crítica. Você não aceita uma crítica. Cara, pega um dicionário e vai ver o que é ofensa e o que é uma crítica, pelo amor de Deus. O mínimo. O mínimo, sabe? Às vezes eu vejo a galera corrigindo algum erro de ortografia, cometendo um erro. Ainda hoje eu comentei, respondi um cara falando assim, mano, lê de novo o teu comentário e vê onde você errou. Porque você veio me corrigir, errando também. Então assim, a galera precisa ter pelo menos a noção disso, do que é uma ofensa e do que é uma crítica. Bom senso. Bom senso, principalmente. Bom senso, principalmente.